Você não ficou feliz Sei que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de onda, meu bem, vem pra cá E vamos nos queimar nesse fogo do amor Me dá um toque Que eu já penso em tocar em você Me dá um cheiro Que essa noite vai prometer Me telefona Me manda um beijo Que eu estou aqui morrendo De saudades e de desejos Me mande uma carta É o momento pra me consolar Que o meu coração De saudades não vai aguentar Banda Canipso Quanto mais eu penso em te querer Você fala de outro amor sem perceber Quanto mais eu penso em ter você A distância me trai e me faz sofrer Quanto mais eu penso em te querer Você fala de outro amor sem perceber Quanto mais eu penso em ter você A distância me trai e me faz sofrer Sou menina Sou menina, sou mulher, sou carinhosa Tipo que escreve poemas de amor Estou carente e precisando de você Esperando que um dia você possa entender Já falei tanto agora amar você Com carinho e a paixão Você é meu bem querer Nas raízes do meu coração Estou presas nesse amor Só falta você perceber Dói o meu coração Quando estou na solidão Procure enxergar Eu só quero uma chance pra poder te amar Quanto mais eu penso em te querer Você fala de outro amor sem perceber Quanto mais eu penso em ter você A distância me trai e me faz sofrer Quanto mais eu penso em te querer Você fala de outro amor sem perceber Quanto mais eu penso em ter você A distância me trai e me faz sofrer Vem pra mim Vem, 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 vem pra mim Vem, 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 vem pra mim Eu penso tudo isso com você O que faltava era coragem pra dizer De todo, todo, todo o meu amor De todo, todo, todo o meu amor Eu penso tudo isso com você O que faltava era coragem pra dizer De todo, todo, todo o meu amor De todo, todo, todo o meu amor Você não sabe, mas eu te digo Que você é o meu abrigo Meu talismão, o amor ideal Minha janelinha para o céu O anjo Deus mandou só pra me amar Pra me amar, só pra me amar Pra me amar, só pra me amar Vem pra mim, vem, 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 vem pra mim Vem, 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 vem pra mim Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Retirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Retirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou E abusou do meu amor Feito um chão sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Vem com seu carinho Volta logo o príncipe encantado Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver A luz dos teus olhos a me procurar Ou saber Que existe outra e em meu lugar Só pra ver A minha foto Três por quatro Em sua mão Ou saber Que o melhor pra mim É mesmo te esquecer Mônio amor Ai, meu amor Como eu quero te tocar Ai, meu amor Ver o brilho desse olhar Ai, meu amor Eu preciso de você Ai, meu amor Será que você Daria uma chance Perdoar Quem sabe Nós dois Teríamos tudo pra recomeçar Será que você Não quer um tempo Pra pensar Quem sabe O nosso amor Volta ao seu lugar O seu olhar Meu amor Olha só Sei que é difícil entender Mas não tive a intenção De magoar você De magoar você Eu falhei Tudo bem Mas descobri quando errei E só amo você Isso é motivo pra me arrepender Sei que em meu peito A saudade A saudade De verdade De verdade Amor por você Por isso Por isso Eu te peço Uma chance Uma chance Mais um lance Mais um lance Pra não te perder Será que você Daria uma chance Perdoar Quem sabe Quem sabe Nós dois Teríamos tudo Pra recomeçar Será que Você Não quer Um tempo Pra pensar Quem sabe O nosso amor Volta ao seu lugar O seu olhar E vai, vai, vai Vai, vai Por assim esse amor eu não vivo Estou cansada de ficar Sendo julgada por você E quem é preciso falar O mundo inteiro vai saber Estou cansada de ficar Sendo julgada por você E quem é preciso falar O mundo inteiro vai saber Amo, amo, é grande o meu amor Amo, eu amo, te amo além do amor Amo, amo, é grande o meu amor Amo, eu amo, te amo além do amor Beijo de emoção Fiz essa canção tentando te contar Carta, telefone, telegram, mas não deu certo Eu quero falar O quanto eu te amo Se tiver triste, triste eu vou ficar Se tiver chorando, também eu vou chorar Tão certo Eu vim te falar O quanto eu te amo Liga o rádio e alguma estação Estarei cantando Se eu te tocar com a minha canção Você é quem eu amo Se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim Eu fiz para você Se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim Eu fiz para você Se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim Eu fiz para você Se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim Eu fiz para você Pra começar estou feliz Em te ver e te tocar Porque te esperei Te esperei Amar é perder, é sofrer e ganhar E ganhei você de vez Porque te esperei E vou te amar Saudade Tava morrendo de saudade Saudade O meu lance é você Saudade Tava doente de saudade Saudade O meu sonho é você O meu lance é você Sonho todo dia encontrar um grande amor Que devolva brilho em meus olhos Que no beijo tenha no sol todo calor Transpirando amor pelos poros Sonho todo dia encontrar um grande amor Que devolva brilho em meus olhos Que no beijo tenha no sol todo calor Transpirando amor pelos poros O furacão invadindo O furacão invadindo e sacudindo com o meu coração Uma paixão que me domina e arrepia a pele O furacão invadindo e sacudindo com o meu coração Uma paixão que me domina e arrepia a pele Anjo Anjo Tô me sentindo tão sozinha Precisando tanto de você Um beijo na boca Essa paixão louca Vem me dar um mundo de prazer Anjo Tô me sentindo tão sozinha Precisando tanto de você Um beijo na boca Essa paixão louca Vem me dar um mundo de prazer Ainda sinto em minha boca O beijo que você me deu Só sei que marquei grande toca Você sabe muito bem o que aconteceu Eu já te pedi mil desculpas Mas você não quis nem me ouvir Só sei que você não tem culpa Só que agora eu já cansei Não vou mais te seguir Não quero ficar sozinha Preciso aprender a construir meu ninho Não tenho outra saída Só quero esquecer você da minha vida Não quero ficar sozinha Preciso aprender a construir meu ninho Não tenho outra saída Só quero esquecer você da minha vida Vem amor, vem me beijar Vem amor, vem me abraçar Vem amor, preciso de você Vem amor, vem me beijar Vem amor, vem me abraçar Vem amor, não vivo sem você Eu tô te dando bola E você não olha Tá jogando duro Mas eu vou com tudo Quer fazer charminho Mas tá caidinho Hoje a noite é nossa Você não escapa Virei minha cabeça e tô a mil por hora Apaixonado e não te deixo ir embora Sem ganhar um beijo seu Eu quero, quero, quero Um abraço, um beijinho Eu quero, quero, quero Teu amor e teu carinho Me dá, me dá, me dá Um selinho em minha boca Me dá, me dá, me dá Sem você eu fico louca Eu quero, quero, quero Quero ser teu chapéuzinho Eu quero, quero, quero Me devora, meu lobinho Me dá, me dá, me dá Quero, tenho, tô carente Estou no ponto certo pra te amar Dá, 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 dá Vem dar um beijo quente e gostoso no meu pescoço Dá, 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 dá Segura minha onda que eu vou te deixar louco Dá, 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 dá Vem dar um beijo quente e gostoso no meu pescoço Dá, 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 dá Segura minha onda que eu vou te deixar louco Eu te avisei, mas você não levou muito a sério Fazia pirraça, brincava com meu coração Agora você vai saber o que é prejuízo Quando lembrar das alturas da nossa paixão Amor Prometo tudo vai mudar Essa poeira vai baixar E vamos se amar novamente Juro Amor Me diz que é da boca pra fora Que o meu carinho te interessa E que nunca vai me deixar Com o tempo você vai me esquecer Baby Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Desfaz as malas, volta aqui O que vou fazer se você me deixar Não tenho nada pra dizer O nosso caso acabou É o fim do nosso amor Baby Companhia do carento Alvivo Qual o segredo que se esconde por detrás do teu olhar A noite mete medo, mas eu vou te procurar O faz de conta não vai mais me convencer Fecho os olhos e te vejo, não consigo te esquecer Toda pessoa me faz ouvir a tua voz Cada esquina da cidade sabe um pouquinho de nós Até a lua já sentiu pena de mim Não faz assim Impossível te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você Impossível te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você Impossível te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você Tive um sonho muito louco E nesse sonho encontrei A lupada mágica de Aladim Mil e uma noites eu estava ali Num conto de fadas Cafetes do ar vão a me rodear Era tão bonito, não quis acordar Sem algo a fazer Queria despertar o gênio Os meus sonhos realizar Então a lâmpada esfreguei Gênio da lâmpada Tenho três pedidos pra realizar Quero comer rico, tem que ser super bonito Muito carinhoso e não esqueça Nem quem me ama Gênio da lâmpada Tenho três pedidos pra realizar Quero um homem rico, tem que ser super bonito Muito carinhoso e de quebra Tem que me amar Anda, amor perfeito Segura, que isso é cheiro verde ao vivo Ouvi dizer que você chorou e não sabia o que fazer Estava tão confuso com indecisão sobre nosso amor Que vim te pedir Pra esquecer essa tristeza Pra esquecer essa tristeza Da lugar ao que há de bom De ser muito feliz Eu te prometo, coração Não vou deixar essa loucura acabar Com as nossas vidas Não faz Não faz assim, não, não Não faz assim, não, não Não é o fim, não, não Só vou deixar você se grão correr de solidão Não faz assim, não, não Não é o fim, não, não O nosso amor foi feito pra eterno Não faz assim, não, não, não Não faz assim, não, não, não Um swing diferente, você vai enlouquecer Aprende a dançar com a gente, vem pra cá você vai ver Um swing diferente, você vai enlouquecer Roda pra cá, vem, gira pra lá Roda pra cá, vem, gira pra lá Vem dançar, calipso, a onda do Pará Deixa pra lá, vem, puxa pra cá Deixa pra lá, vem, puxa pra cá Esse vai e vem, a furacão vai te ensinar Deixa pra lá, vem, puxa pra cá Deixa pra lá, vem, puxa pra cá Esse vai e vem, a furacão vai te ensinar Deixa pra lá, vem, puxa pra cá Deixa pra lá, vem, puxa pra cá Esse vai e vem, a furacão vai te ensinar Não se calar, vem, puxa pra cá Não se calar, vem, puxa pra cá Neste país vem a curação, vai desligar Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, só emoção Ao som da nossa canção Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, só emoção Ao som da nossa canção Venha, venha dançar Vem que eu vou te ensinar Venha, venha dançar Vem que eu vou te ensinar Venha, venha dançar Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida é festa, só emoção O som da nossa canção Venha, venha dançar Vem que eu vou te ensinar Vem, venha dançar Vem que eu vou te ensinar Vem gatinha, vem dançar Seu corpo no meu coração Seu corpo no meu vai colar Vai pegar fogo no salão Tua boca linda Vem beijar Vem gatinha, vem dançar Seu corpo no meu vai colar Vai pegar fogo no salão Cheio verde Não, não faz assim amor Não me deixe por favor O que estão falando é mentira Eu jamais agi assim Eu jamais faria assim Se eu fizesse, você saberia Eu só queria te dizer Que eu te amo demais Que eu te quero demais Sem você eu não sou nada Eu só queria te dizer Que eu te amo demais Que eu te quero demais Sem você eu não sou nada Quando a mão é feita Baby, só você me acende Mexe com meu coração Eu faço o ar Eu põe no ar Contra em suas mãos Baby, só você me acende Mexe com meu coração Eu faço o ar Eu põe no ar Contra em suas mãos Agora sem você o que fazer Não consigo nem pensar Sem você pra mim não dá É dura a solidão Sem você o que fazer Não consigo nem pensar Sem você pra mim não dá É dura a solidão É dura a solidão Eu quero te encontrar Em noites de lua Ver o nascer do sol A noite é no farol Preciso de você pra viver Vem comigo Eu quero te encontrar Em noites de lua Ver o nascer do sol A noite é no farol Preciso de você pra viver Vem comigo Corteza do Luan Conquiciador barato Eu já puxei a sua ficha Com todas as suas cartas E já pago Chega mocinho sapiente Comente até casar Depois da presa devorada Joga tudo o que disse pro ar Deixa te mancar Soltar de banda Não faz sentido namorar você Se o cheque esperto Vai do inferno Vai assar a outra cor Não vem me paquerar Não vem me cabelar Você não tem guarima Só disse que não te limpa Escorpião chega pra lá Não vem me paquerar Não vem me cabelar Janeiro, fevereiro, mais abril Maio, junho, até dezembro Vai dançar Passar de esperar Porque não vai rolar É melhor você tomar Já disse no cor Já disse no cor Há tanto tempo que você não aparece Nem o telefone não se enlouquece Nunca passei um dia fosse escravo da paixão Porque meu coração só pensa em você Dia e noite Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar e me telefonar Ao menos pra falar do que aconteceu Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar e me telefonar Ao menos pra falar do que aconteceu Quer mesmo me beijar? Joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção Seu coração Vai pagar o mal que me fez Quer me beijar? Joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção Seu coração Um dia vai pagar o mal que me fez Não é papel de homem Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo? Não é papel de homem Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo? Não é papel de homem Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo? Não é papel de homem 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 O que faz comigo? Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo? Não é papel de homem Sou a caçadora e você é a minha presa Aonde você for eu vou dar no seu pé Quer fazer jogo duro, vai seguir ninguém Mas eu vou te mostrar a cara de uma mulher Eu vou te dar banho de gato Tipo a zega de sapato, vira e mexe Um zigue-zague vai rodar, fica o peão Vou te jogar na cama, injetando adrenalina Através da minha língua, vai comendo a minha mão Chulé, chulé, eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar aquele trato de lampe paixão Chulé, chulé, eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar aquele trato de lampe paixão De lampe paixão Me dá seu telefone, tô afim, depois vou te ligar Pra gente ficar Foi a primeira pista eu te vi e me apaixonei Que bom que te encontrei Eu não entro na lágrima de homem paqueirador Conheço bem a dama, foi minha mãe que me ensinou Melhor você da meia boca, posso se mancar Já sei seu repertório Pode economizar Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Pra me levar pra cama e depois vai espalhar Contar pros seus amigos como foi que aconteceu Contando pra bolagem Vai dizer que Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Depois vai espalhar Contar pros seus amigos como foi que aconteceu Contando pra bolagem Vai dizer que Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludida pelo amor Me perde na paixão Quantas vezes eu tentei Fazer você feliz E os meus sonhos de amor Você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão No meu coração No meu coração Não dá, não vou Não quero mais Viver assim Já nunca mais Já nunca mais Não quero mais você Minha vida Preciso encontrar a salida Pra te esquecer Gasson Traz pra gente uma cerveja aí dos copos Que eu vou brindar Que eu vou brindar a sorte aqui com meu amigo Estamos amarrados na mesma mulher Garçom Nós somos dois amigos Não vamos brigar É cara ou coroa Não tem que chorar E o outro vai viver uma grande paixão É, o caso é complicado A parada é dura Mas a nossa amizade a gente segura Mesmo a fé que fogo Nós somos irmãos Pois é Ela deixou a gente numa corda-pamba Os nossos corações numa mesma balança E só ela sabe com quem vai ficar Sabe por quê? Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor de uma mesma mulher Um coração dilacerado Sem saber qual de nós dois é que ela quer Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor de uma mesma mulher Um coração dilacerado Sem saber qual de nós dois é que ela quer Essa mulher precisa de se vir Esse garoto é mentido a playboy Tem jeito de bacana Que tem grana Que só quer se divertir Chega no seu carro No meio da multidão E liga o som Pedaço de breve feed Pedaço de janequilho Pedaço de mal com mim Ele pura sedução As meninas já tão passando mal Com gosto de quero mais Pediu meu telefone E disse que eu era linda E disse mais ainda Que queria o meu amor Celular da nocinha tocar Chamada a cobrar Não me ligue a cobrar Celular Se quer me conquistar Se quer me namorar Não me ligue a cobrar Celular Se quer me conquistar Se quer me namorar Você não sabe o que está perdendo Pegando seu amor Me dando fora Ah, 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 ah Se outro amor Aparecer me rendo Já tem neguinho Me dando bola Ah, 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 ah Dá uma de gostoso Não existe mais Eu vou partir pra outra Te deixar pra trás Você tá te achando Tá botando Manca Não dá longe Vem na nossa situação Vou escolher alguém Uma nova paixão Fazer da minha vida Uma brincadeira Peraúva Maçã Salada mista Eu tô no poço Quem me tira Meu amor Peraúva Maçã Salada mista Eu tô no poço Quem me tira É esse não É esse não Quem será capaz De conquistar meu coração É esse não É esse não Quem será capaz De conquistar meu coração Companhia Show Eu fui alvejada Pelo teu olhar Tiro certeiro Fez me apaixonar Me deixando louca De amor Foi como um disparo No meu coração Foi como um bang bang De paixão Quando você me cercou Tentei me defender Não deu Um beijo me acertou E puse me render Me dei De tão apaixonada Algo certo de amor Panhand Oh Bang 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 Da pra nada Tinha amor Penetrou Acertou O meu coração Bang 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 O pubim do Me acertou Despertou Provocou Amor e paixão Bang 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 Quando você entrou no mesmo elevador Que eu não deu pra segurar Mafiei seu corpo com o meu olhar Valeu, foi bom imaginar Confesso que pedi pra levantar o quebrar E ela conseguia se realizar Mas você foi embora Me diz o que que eu faço com meu coração E não apaixonar por parte de paixão Que te quer agora Há uma doideira dentro da minha cabeça O filipar que o coração quase parou Bom, 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 tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Estou apaixonada Com o que é de prazer Estou alucinada Querendo amar você Não apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Com o bom, bom, bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Não quero ouvir, vai Com o bom, bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Uh! Compra a sua e pedir pra levantar o quebrar Aquela fantasia se realizar Mas você foi embora Me diz o que que eu faço com o meu coração E não apaixonado bate de paixão E te quer agora Há uma noiteira dentro da minha cabeça O piripá que o coração quase parou Bom, bom, bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Bom, bom, bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Bom, bom, bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Bom, bom, bom Tiqui, 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 bom Tiki, tiki, tiki Falta pouco para amanhecer Mas eu continuo te esperando Estou a ponto de enlouquecer Pra você chegar estou rezando Você é o homem que escolhi Pra me entregar de corpo e alma Por você estou sempre aqui A te esperar em nossa casa Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual ao meu jamais vai ter Onde você está? Sei que vai lembrar E estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual ao meu jamais vai ter Não consigo parar de pensar em ti Depois daquela noite Deslouqueci de amor De prazer Ana Quero outra noite Ficar com você Provar todo teu corpo E amanhecer do teu lado Bem colado Bem colado Ana Ana Baila de novo com comigo Assim Baila Ana Ana Baila de novo com comigo Assim Assim Baila Ana Baila Ana Baila Ana Baila Ana Ana Baila de novo com comigo Assim Assim Baila Ana Baila Ana Baila Mcap Baila Adam Baila Ana Baila Ana Baila Tiffany Dائda Ana Baila Ana Abaila Ana Ana, bale de novo comigo assim, assim Ana, bale de novo comigo assim, bale lá Ana, bale de novo comigo assim, assim Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila de novo comigo assim Assim Só sei que não me arrependi por te amar, por gostar de você A paixão é quem manda em mim, faz eu lembrar, eu quero te esquecer Se eu tivesse uma chance, a mais daria tudo pra você me entender Não pode ter uma razão pra gente acabar ou deixar de se amar Uhul, acreditei tanto em você e te dei todo o meu amor Uhul, porque você me deixou e agora sozinha estou Uhul, acreditei tanto em você e te dei todo o meu amor Uhul, porque você me deixou e agora sozinha estou Outra vez quero você aqui pra conversar, pra falar pra você O quanto estou arrependida amor, volta pra mim, não me faça sofrer O nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão Por coisas tão banais estragam o prazer O nosso amor é lindo e grande um encanto Não imagino amor, não imagino amor, porque brigamos tanto Querido, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez O nosso amor está dilacerando nossos corações O nosso amor está dilacerando nossos corações Não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor é lindo e grande um encanto Não imagino amor, porque brigamos tanto Querido, a gente tem que se entender Hoje, amor Eu sei muito melhor do que ninguém E não deu em nada Mas sei que esse amor Valeu Me feri Quando procurei por outro alguém Não achei motivos pra esquecer você Ficou bem marcado e tatuado nesse amor E o tempo e a distância não levou Pois só vem mais que uma conquista Estou como um barco sem a vela em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Tô lá navegar Tô lá navegar Sem a terra vista Ficou bem marcado e tatuado esse amor Que o tempo e a distância não levou Pois só vem mais que uma conquista Estou como um barco sem a vela em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Tô lá navegar Tô lá navegar Sem a terra vista Manda carne Manda carne pra você curtir Dançar e se apaixonar Me feri Quando procurei por outro alguém Não achei motivos pra esquecer você Ficou bem marcado e tatuado esse amor E o tempo e a distância não levou Pois só vem mais que uma conquista Estou como um barco sem a vela em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Tô lá navegar 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 Você vai comigo por bem ou por mal Ou pega essas quingas e quebra no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sonho quem trabalha e paga sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Companhia do Calypso pra você se apaixonar Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua ponta tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você jurou pra mim que vai me amar Não consigo mais te esperar Você foi maior e eu me entreguei Outro gay Nós somos uma noite de amor Nosso estado se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Fez uma mulher realizada E me tirou todas as portas do amor E me tirou todas as portas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as portas do amor E me tirou todas as portas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Conquistou foi tão bom o amor E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as portas do amor Canta com o coração, vai! O homem que... O homem que... E aí! E aí! E aí! Canta com o coração, vai! Canta com o coração, vai! Me fez uma mulher Tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor